Oi gente, tudo bom? Estamos indo na missa agora e as crianças estão indo de branco porque eles vão se vestir de anjinho Ai gente é tão bonitinho E aí, lá eu filmo mais pra vocês Presta atenção, vovô Eu vou entrar tudo devagarzinho pelo meio do corredor Presta atenção Todo mundo assim Devagarzinho, tá bom? Aí, devagarzinho Enquanto essa palavra nos enriquece de carinho Vamos tirar uma foto bem bonita Devagarzinho, agradecendo os nossos lugares Para dar continuidade com a nossa celebração Parabéns a todos E passando uma palma para as crianças Aplausos 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 Aqui, ó Sem lupa Dá o bracinho Espera aqui Ele é alfim? Não Tipo, ó Aqui, ó Vem aqui, ó Aqui, Gugu Aplausos Adelso, vem aqui. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Olha lá. Presta atenção, tá? A fila. Olha a fila. Esses anjos de olho azul. Mocinha de anjo. Mocinha de anjo. Mocinha de anjo. Mocinha de anjo. A floração e corressão do rádio E a mão do céu, a mão do mar E o anjo vem, o anjo é a sua paz Vem, anjos voando neste lugar Vem, o povo em cima do mar Somente e desce em todas as versões Vem, anjos voando neste lugar A mão do céu, a verão do céu, a verão do céu, a verão da Vem, anjos voando neste lugar Vem, o povo em cima do mar Vem, anjos voando neste lugar 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 Amém. 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 Gente, agora eles vão lá na catequese. Olha lá. E eu e o Ricardo vamos ficar aqui esperando, né amor? Agora a gente vai ficar aqui comendo um cachorro quente. O cachorro quente? Não sei, tem uma cantina ali, ó. Gente, agora eu estou indo lá buscá-los na sala que a gente fica aqui na cortina, aqui no pátio, esperando. E agora já deu o horário de buscá-los. Gente, agora eu vou passar a catequese. Agora, né. Vamos lá. E você é um cachorro? Estamos aqui no pátio, né. O que é? O que é o cachorro? Vem se marcar Vem se marcar Vem se marcar Vem se marcar Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Aí, pronto É muito batalha Tchau Tchau Vem buscar Pronto, temos dois Opa Depois a mamãe e papai vai ver Quais são esses desenhos que vocês fizeram Aqui Olha os desenhos Aqui, ó Pronto, agora estamos saindo Com os anjinhos Eles fizeram as atividades, os desenhos Depois eu mostro pra vocês E saindo com bexiguinha também Matheus Matheus, aí não, Matheus Gente, só pra finalizar esse vídeo Se vocês escutarem barulho É o trambolho do ventilador Que faz esse barulho mesmo Mas, gente, só pra finalizar que eu sei que algumas pessoas vão me perguntar Como no Instagram já me perguntaram Quando eu faço alguns stories Sobre isso Sobre o que? A catequese Muitas pessoas falam assim Mas como assim, catequese? Porque aqui é a catequese Onde eu moro Só pode a partir de, sei lá Acho que é oito anos Oito, nove anos, não sei Então o que eles fazem Não é a catequese É a pré-catequese E realmente não são todas as cidades Eu acho que são raras as cidades que tem isso Porque são trabalhos voluntários das catequistas E envolve muito esforço Muita dedicação, muito amor Eu que estou lá por perto, assim, levando os meus filhos Eu fico lá esperando Eu vejo o trabalho que elas têm Gente, vocês vão ver até final do ano Coisas incríveis que elas estão fazendo É surreal Igual semana retrasada teve piquenique da pré-catequese Eu não fui porque estava passando mal Mas a gente iria Mas olha só Muita coisa bacana Então Não é a catequese que eles estão fazendo É a pré-catequese Que pode aqui, né Falando de onde eles estão fazendo A partir dos quatro anos E os meus estão com cinco Então eles podem fazer Aí depois da pré-catequese vem a catequese Ah, mas como que funciona esse pré-catequese? Por que existe? Por que não existe em algumas cidades? Eu também não sei explicar isso E aí como é que funciona? A gente vai à missa Porque antes da pré-catequese tem a missa das crianças Então a gente vai à missa Depois da missa aí eles vão lá pra sala, né Dar, saber mais Aprender sobre Deus, sobre Jesus, enfim E aí eu fico lá do lado de fora esperando Quando dá o horário Eu entro na sala Nós, mães, pais, enfim A gente entra na sala Pega os nossos filhos E vamos embora Então a gente acaba ficando duas horinhas Uma horinha na missa Não chega nem a dar uma hora de missa Mais ou menos Quase, aliás Então Quase uma hora na missa E depois uma horinha lá na pré-catequese Espero ter deixado a dúvida de vocês Se vocês tiverem mais alguma dúvida Deixem aqui nos comentários Gente Ó, aqui fica escuro E aqui fica claro Minha onda escura Minha onda clara Se você... Ó, dá pra ver no braço, né? Parece que eu tô queimada só de um lado Tô bronzeada aqui Tô branquela azeda aqui Bronzeada Branquela azeda Ai, chega de enrolação, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida Deixem aqui nos comentários Que se eu não souber responder vocês Eu vou me informar lá com as pré-catequistas E aí eu venho tirar dúvidas de vocês, tá bom? Então, um super beijo Deixem bastante likes Se inscrevam no canal E tchau!